Fala galera, Natan Ferraz aqui. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a troca dos foot switches caso eles não sejam funcionando perfeitamente, tá? Caso quando você clique ele esteja acionando e voltando sozinho ou caso você já esteja clicando e ele não esteja funcionando ou às vezes falha você vai ter que precisar trocar uma pecinha aqui dentro. É relativamente fácil mas eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço o processo e o que vocês vão precisar ter, tá? Se eu já tiver gravado o vídeo dos meus timbres dessa pedaleira eu vou estar deixando o link na descrição pra vocês poderem baixar e ver como que eu faço os timbres Obviamente, não faça essa manutenção aqui, tipo assim, ah, eu tenho show amanhã eu não tenho nenhuma pedaleira reserva, nem nada reserva. Cara, faz isso aqui com calma se você chegou de show, por exemplo, domingo, cara, pega uma segunda-feira que você tenha show só na quinta, por exemplo tenha vários dias aí, ou já tenha uma outra pedaleira de backup só por questão de segurança mesmo, tá bom? Mas acredito que vai dar certinho aí e não tem problema Só lembrando que eu sou só um guitarrista, não sou nenhum experto de solda, coisa eletrônica eu só tento me virar do jeito mais fácil Primeiramente, eu vou estar deixando aqui o que vocês precisam ter, tá? Eu comprei um kit de solda no Mercado Livre mesmo, é de 60 watts, tá? É importante que nesse kit que você for comprar, além de ser 60 watts, que eu indico que é um pouquinho mais forte já que você tenha um sugador de solda, que vai ser importante pra fazer esse trampo aqui, tá? Pra solda também, eu aconselho você separar uma bucha só pra você tirar se tiver algum excesso na ponta do ferrouro Caso você seja um cara que solda, tem as manhas mesmo aí, se você tiver uma sugestão melhor, pode deixar nos comentários aí, tá? Mas sempre funcionou comigo Agora, pra abrir a pedaleira, você vai precisar de uma chave Philips, beleza? Dessas maiores Eu aconselho você ter várias ferramentas também separadas aí, né? Um alicate desse aqui, ó E também um desse kit, pelo seu nome A gente vai ter que trocar essa pecinha preta aqui, que é um push button Você pode comprar isso na internet ou qualquer casa de eletrônica aí Geralmente já compra um pacote com vários, tá bom? Vai ser mais prático Beleza, como é que você vai fazer? Eu já tô com ela aberta aqui e eu não vou mostrar em detalhes porque não tem segredo, tá bom? Você vai pegar sua pedaleira, desconectar, obviamente, né? Dar energia Virar ela de cabeça pra baixo, tá bom? Retirar todos os parafusos Também retira essas borrachinhas que vêm, tá bom? Deixa tudo separadinho, pra você não ter perigo de perder nada Aí, certo? Você vai retirar ela com cuidado aí, tá bom? Beleza, essa aqui é a cara interna dela, né? Essa pecinha aqui, ó, de ferro Ela é solta, tá bom? Você retira ela também Cara, deixa seu ferro de solda ligado já Tipo assim, um, dois minutos Para garantir que ele tá realmente quente, tá? E no caso, eu vou tá trocando esses daqui de baixo, né? E aí vai ter alguns parafusos aqui Só você desparafusar também, aqui, ó Todos, tá bom? E aí vai ficar solta essa parte de baixo aqui, tá bom? Também deixa os parafusos separados aí E cara, pra evitar realmente que você faça qualquer trampo errado Sempre confere o que você precisa, né? No meu caso aqui, eu vou tá trocando o FS5 Ou seja, esse A aqui, ó Tá bom? Ou seja, esse segundo aqui, ó O sugador de solda, no seu nome certo, isso aqui Como é que funciona? Você aperta isso E quando você for usar, você vai apertar esse botão aqui, ó E aí ele vai sugar a solda que tiver mole já Ou seja, você vai colocar o... Por alguns segundos aqui, especificamente em cima de uma solda, tá? Pra ficar mais mole, você vem... Faz isso umas duas, três vezes, tá? Com um cuidado, sempre Se você conseguir deixar ele com vácuo, assim, vai ser bem eficiente, tá? É, beleza Qual que é a grande manha, velho? A gente vai ter que trocar essa pecinha preta aqui Que é um push button Você pode comprar isso na internet Ou qualquer casa de eletrônica aí Geralmente já compra um pacote com vários, tá bom? Vai ser mais prático O foot switch aqui da pedaleira é físico Então você provavelmente não vai ter que mexer nele Só toma cuidado pra ver se as pecinhas estão todas certinhas aí, tá? Às vezes se você virar, pode ser que isso aqui saia, tá bom? Uma pecinha com a molinha aqui Mais uma dica legal Você vai notar que esse que você for trocar Provavelmente ele vai estar com uma textura diferente Ele não vai estar clicando tão bem Quanto os outros que tiverem saudável E se você notar que já tem algum que também está desgastado Ou que está diferente Já troca ele também de uma vez, tá bom? Aproveita que já está aberto a pedaleira Beleza Qual que é a parte mais difícil que eu acho? Depois que você já tirou toda a solda aqui E está tudo certinho Cara, dificuldade é de você tirar isso Sem danificar nada, obviamente Mas sem sobrar nada aqui também Ou seja, tem que deixar um espacinho Pra você conseguir colocar o botão novo Porque às vezes se ficar uma solda lá Você não vai conseguir colocar ele na altura certa Pra ter o clique na hora que você pisar Ou seja, supondo que você já tirou isso aqui Esse botão E aí você vai colocar esse Você vê que tem umas perninhas, ó E aí você tem que... Vai ficar quatro buraquinhos E você vai enfiar até ele encaixar certinho Ficar na altura certa Só que o que é difícil, velho É deixar isso aqui limpo, entendeu? Então você tem que focar em retirar Esse botão já tentando deixar ali o mais limpo possível, entendeu? Ah, mas uma manha Caso você não solte também Como já está muito suja essa ponta aqui Eu vou dar uma lixada nela, tá? Com cuidado, tá? Porque está quente Eu uso, cara Uma lixa de parede mesmo, velho Isso aqui é uma... Isso aqui é uma 23 Enfim Isso aqui é mais uma coisa que eu tenho junto com essa... Coisa aqui, tá? E com cuidado pra você não machucar, tá bom? E também, obviamente, não faz em cima do... Você precisa Eu faço só isso aqui, ó Tipo assim, ó E eu vou girando Só com força, tá? Beleza, ferro limpo, ó Cara, eu vou transmitir mais calor Eu já tirei todo o excesso de solda, tá? Eu vou testar tirar realmente assim já, né? Muito cuidado pra não tirar nenhum outro... Nenhuma pecinha que estiver do lado aí, tá? Vou grudar aqui Obviamente o botão que você está tirando não tem problema dele ficar muito E... Não saiu inteiro esse aqui Justo que eu estou fazendo o vídeo É, rolou Saiu todo danificado, mas... Saiu os ferros, tá? Ficou só um ferrinho aqui, ó Isso aqui está acontecendo porque eu não consegui tirar 5% da solda Senão eu já teria saído fácil Porque o que está segurando ele ali é um pouco de solda que ficou, né? Saiu Agora é que está o pulo do gato, velho A grande mãe Provavelmente você tem um celular, né? Creio eu É... Sabe essas coisas que vêm pra abrir o celular? No caso, esse aqui vem no Xiaomi Mas eu acredito que todo celular vem assim, né? Um iPhone também tem Caso você não tenha Procura uma agulha Ou vai até talvez numa loja de celular Ver se eles vendem isso aqui separado, tá bom? Camelô, enfim Qualquer lugar que venda esse esquema aqui separado E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar realmente esses 4 buraquinhos bem limpos, sabe? De solda Colocar especificamente em cima de um Deixa um tempinho Vou lá e perfura ele Se não der, espera mais um pouquinho Deixa um segundinho Se não entrar, deixa mais um pouco Show, bora Beleza Tá liberado, né? Só que obviamente se você for Empurrar a solda meio que pra lá Pra limpar Aqui vai ter um pouco de sujeira, né? Se você conseguir limpar aí com o dedo mesmo Com a mão, enfim Evita ao máximo sujar aqui dentro, tá? E antes de fechar Sempre dá uma limpada, tá bom? Conseguimos Enfiar isso aqui em todos os 4 buraquinhos Tá solda Excelente Show Já testa se tá funcionando Show de bola Vamos colocar ele Colocou Ele tem que tá mais ou menos Na altura dos outros Que tão de fábrica, tá? Pra você conseguir A sua análise do jeito certo Não é que você apertar com o pé lá A análise tá alinhadinho Acho que tá beleza Agora a parte aqui É realmente soldar, né? O lance de aprender soldar Leva um pouco de tempo Se você quiser treinar com outras coisas Caso fosse a primeira vez, tá bom? É só colocar a solda na mira certa Colocar por uns segundos E tirar E não soprar, tá bom? Pra deixar ela bem Bem feita Beleza? Vamos lá Show de bola Agora com mais um Mirou Coloca o ferro Até tem uma quantidade Legal Espera um tempinho Acho que ficou bom Tem uma quantidade boa Não ficou muito cinza, né? Ou seja, não é uma solda fria Dá pra ver a evolução aqui Esse aqui eu troquei Foi o primeiro que eu troquei Eu não tava com esse set legal de solda Aí eu apanhei muito Não ficou na altura boa E olha a diferença aqui Esse aqui eu também soldei hoje Tá uma solda brilhante Tá bem bonita Mas tá firme Tá funcionando esse Como esse aqui ficou mais alto Mais pra fora Eu tive que fazer uma gambiaca Vou até mostrar pra vocês Caso vocês não consigam Nesse caso aqui Os que eu soldei agora Foi feito do jeito certo, né? Tá bonitinho E nesse aqui Como eu fiz errado antes Ele tá na altura diferente Eu vou deixar ele assim mesmo Mas o que eu tinha feito? Uma gambiarra Eu cortei um pedaço Da capa de um caderno De capa dura, tá bom? Eu fiz um furo nele Na medida certa aqui Tipo assim Pra caber aqui E eu consegui colocar o parafuso ali E desse jeito Em vez de ficar retinho assim Como esse aqui ficou mais alto Eu meio que distanciei Um pouco a placa assim Em vez de ficar reta assim Ela ficou um pouco assim Nessa região aqui Lógico que não pode ser muito Tem que fazer isso com cuidado E aí Ela vai estar clicando Do jeito certo Isso aqui Caso ele tenha ficado Mais pra fora Show de bola? Eu vou até ter que fazer isso aqui Porque eu não quero refazer isso Entendeu? Show de bola Colocando o parafuso aqui em todos, né? Eu vou dar uma tombada nela aqui agora Só pra Caso tenha ficado alguma coisinha aqui dentro Um pedacinho de solda Soprar com muito cuidado, tá bom? Cuidado pra não cuspir Beleza Cara, é legal agora Antes de você fechar Pega uma superfície que seja assim De confiança sua aí Não esteja molhada Principalmente Isso aqui é um tatame Então acho que é bem confortável Não vai danificar nada Conecta a energia aí E testa se vai estar funcionando certinho O FUT Funcionou? Beleza Caso não tenha funcionado Você volta lá Dá mais um confere Todo o procedimento Reassiste esse vídeo Do começo E se Caso você tenha notado Uma coisa diferente A danificada Você quiser tentar fazer Por conta própria Mas eu indico Você levar talvez Alguma manutenção Algum mutier Alguém que te indique Sei lá Alguma coisa de manutenção Para isso Tá bom Já confirmamos que está funcionando Beleza Desconecta Obviamente Dá energia de novo Vira ela Vamos fechar ela agora Só colocar essa pecinha aqui De volta O lado do parafuso Tem que estar para cima Se de um lado não encaixar Você testa girando ele aí Tá bom Beleza Mais ou menos Posicionado aqui Vamos colocar a tampa Se não encaixar Se não força Tá bom Colocou Alinhou Confere se esses do meio Vai estar alinhado Tá bom Tá mais ou menos alinhado Qualquer coisa Você pega aquele esquema Do celular lá E dá uma Alinhada nele aqui Tá alinhada aqui Tá alinhada o restante Pode fechar Começa sempre Por esse meio Primeiro tá Por essa peça Não diferencia do meio aqui Ok A peça tá fixa lá dentro Agora né É isso galera Já tô com a pedaleira No case aqui de novo E vamos testar Como é que ficou Todos funcionando Perfeitamente E é isso Se eu já tiver gravado O vídeo dos meus timbres Dessa pedaleira Eu vou estar deixando O link na descrição Pra vocês poderem baixar E ver como que eu faço Os timbres Espero ter ajudado vocês aí Se puder deixar seu like Comentar Enfim Um grande abraço